O que é isso? É o primeiro que é o Samsung para criar a CES de sete ou a CES de sete O que é isso? Eu estou com a gente, você vai ver tudo isso, ou assim? Tudo isso, tudo isso. Tem uma coisa assim. Tudo isso, tudo isso. Tudo isso, tudo isso. Agora, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá e o o que é? Vamos lá. Isso lá, depois de do seuquinho, seu obrigado. Você vai ver com os tais. Aqui vamos lá. Aqui foi o que foi. Aqui foi o que foi? Aqui foi o quê? Isso aqui. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL